As pinturas são de tirar o fôlego. Qualquer semelhança com a Serra do Mar, uma cadeia de montanha do relevo brasileiro, não é mera coincidência. O artista plástico colombiano Pablo Manrique se inspirou na beleza da serra para pintar os quadros dele. São 23 telas que trazem o oceano, o reino animal e vegetal. Os fortes do meu trabalho sempre foi a pintura sacra, a natureza e os animais. É uma vontade de se conhecer a você mesmo e conhecendo a natureza, contemplando a natureza, meditando ela, entendendo ela, também nos entendemos nós. E eu acho que no fundo isso deve ser o que eu estou procurando. O artista plástico trabalhou durante quase dois anos para montar a exposição A Parte e o Todo. O colombiano que inaugurou a mostra vestido com traje típico da Colômbia, chamado de Juana, conta que mora no Brasil desde 2015. Já moro em várias cidades, desde Minas Gerais, em Tiradentes, depois comecei no Rio, depois Tiradentes, depois Guaratinguetá e agora estou morando na Serra do Mar, que é a estrada real, caminho para Paraty. Alguns quadros formam uma espécie de ilusão de ótica. Aí, no meio dessa paisagem, existe um leão escondido. Nessa outra tela, um cavalo se mistura com a vegetação. O embaixador da Colômbia, Darío Montoya, visitou a exposição do artista plástico. Ele disse que Pablo é muito conhecido e prestigiado no país deles. E ressaltou a importância de instituições como o STJ abrirem as portas para a cultura, principalmente dando oportunidade aos estrangeiros. O melhor que pode passar para os que viremos para Brasília é conhecer o arte do mundo. Neste caso, o privilégio de que um colombiano venga a mostrar uma obra tão elaborada, tão bem trabalhada, como Pablo. A exposição ficará aberta até 6 de setembro, de segunda a sexta-feira, das nove da manhã às sete da noite, no Espaço Cultural do STJ. A entrada é gratuita e aberta ao público. Você não pode perder!